Clube do Dingo No início dos anos 90, um novo ritmo invadiu o Brasil. A mistura do balanço do reggae com a batida dos tambores do Holodum deu origem ao que foi conhecido como samba reggae, posteriormente rebatizado de axé music. Nesse período, despontou a cantora Daniela Mercury, com sucessos como Swing da Cor e O Canto da Cidade. Inspirado no sucesso que ela fez com essas músicas e com esse novo ritmo, a agência de M9 criou uma campanha para a cerveja antártica e encomendou um dingo para a MCR. Lá, Sérgio Mineiro, César Brunetti, Maurício Novaes e Sérgio Campanelli criaram um hit que fez um sucesso imenso, não só no carnaval de 1992, como também durante vários anos em versões diferentes. Vamos ouvir e relembrar esse jingle, ou melhor, essa campanha que marcou a época. Antártica, uma paixão nacional como Daniela Mercury. Você merece uma antártica melhor pra você Você merece uma antártica, é melhor pra você Onde quer que esteja, você festeja, você deseja Cerveja Antártica, melhor pra você Bem-vinda, bem-chegada, bem-gelada, abençoada Cerveja Antártica, melhor pra você Nesse calor você merece uma cerveja Nesse calor você merece uma Antártica Nesse calor você merece uma cerveja Nesse calor você merece uma Antártica Melhor pra você Nesse calor você merece uma Antártica Melhor pra você